E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo PagSeguro, hein? Depois que a senhora Santana recuperou a conta dela, né? A gente ia abrir, mas ela tinha uma conta, já a gente conseguiu recuperar a senha, já tá ativo, agora ela quer usar vendas, né? Então vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Vamos entrar aqui no aplicativo vendas da PagSeguro, né? Vamos lá, e-mail Falta pouco, complete seu cadastro e já comece a vender, vamos lá, a senhora Santana quer vender, né? Nome da mãe, já com a data, lá, é isso aí pessoal, ativou, hein? Vamos ver aqui, os três disquinhos Observação, controle seu estoque de produção, beleza? Aqui, ó os cartões que aceitam, hein? Boleto bancário, link, bacana, hein? Caldo, caldo zero É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, hein? Seja com a sua conta PagBank da PagSeguro, você também pode ativar a opção vendas da PagSeguro, né? Como você viu, muito simples, fácil e rápido É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilhe-se no canal, hein? É nóis, Alan Fui!